Música Oi gente! O vídeo de hoje é de meio que de dica de viagem Mas é especialmente pra você que é crespa cacheada A gente ama usar um monte de produto, a gente ama cuidar do nosso cabelo Mas quando a gente vai viajar, a gente tem que dar uma reduzida nessa quantidade de produtos Pra não extrapolar ali no peso da bagagem, né? Então hoje eu vou dar dicas pra vocês do que levar, quais os produtos certos pra você escolher Já aconteceu de eu chegar no lugar, né? E nossa, esqueci tal produto Ou tipo, levar alguns produtos e nem usar e sentir falta de outros Então com o tempo eu fui vendo o que realmente eu preciso levar, o que não precisa E tem várias dicas aí no meio, assim, que eu acho que vocês vão gostar E antes de começar o vídeo, já clica aqui em gostei se você gostou desse tema E se inscreve aqui no canal pra você não perder nada Então é isso, vamos lá pras dicas A primeira dica é você levar embalagens pequenas Porque o que? A gente ama o potão de 1kg de creme de pentear? A gente ama! Mas não dá pra levar, né gente? Porque senão vai ter excesso de bagagem ali Só com uns 3kg de pote de creme que você for querer levar Então o que eu fiz? Eu comprei esses kitzinhos que tem as embalagens pequenas pra colocar produto Tanto que essas duas aqui tá até com um gelzinho E eu achei muito prático porque daí você coloca os produtos que você quiser E por mais que sejam bem pequenininhas, gente, rende demais Mas se você não tem esses potinhos que a gente compra pra colocar os produtos Você pode optar por produtos pequenos também E aí vai a segunda dica, que é optar por embalagens de produtos que sejam pequenas Eu tenho esse Crespíssimo Poderoso aqui Pequenininho, gente, 90ml E eu amo porque dura muito esse potinho, gente Sério, tem muito tempo que eu tenho ele E eu sempre levo ele em viagem Na verdade eu tenho dois E os dois tão durando muito, muito, muito Então procure produtos que sejam assim, pequenininhos Que vai te facilitar bastante A terceira dica é você optar por produtos multifuncionais Eu tenho um multi que eu amo Como o próprio nome diz, ele é multifuncional Porque ele é pré-shampoo, ele é condicionador, ele é co-wash, ele é creme de pentear Quando eu vou viajar, eu amo levar ele Porque se eu tô com esse potinho aqui, eu não preciso me preocupar com shampoo, condicionador, com creme Ele já faz tudo A quarta dica é você levar um borrifador com água Ok, a gente vai precisar borrifar ali o cabelo no day after Que fica mara Você pode fazer uma misturinha de água e creme O bom desse borrifador é que além de servir pro cabelo, né Servir pra nós, crespas e cacheadas Eu descobri uma dica que eu levo mais pra isso do que pro cabelo Que é pra desamarrotar as roupas Quando a sua blusinha estiver toda amassada Borrifa a água, passa a mão Que a blusa vai ficar ali lisinha, pronta pra você usar Se o tecido for muito grosso, talvez tenha um pouco mais de dificuldade A quinta dica é você levar um óleo No avião, no ônibus Ou até mesmo andando na rua Tem muito vento, tem ar-condicionado Então o seu cabelo vai perder bastante a umidade Ele vai ficar mais ressecado, né Então eu sempre gosto de levar um óleo Porque aí às vezes antes de viajar Antes de entrar no avião, antes de ir pro ônibus Eu aplico óleo no meu cabelo e eu sinto que ele fica bem menos ressecado, sabe Porque o óleo vai nutrindo ali e evita bastante o ressecamento Ou até mesmo antes de dormir, no dia seguinte seu cabelo vai acordar super macio Porque ajuda bastante A sexta dica é levar um gel Tem esse gel aqui que eu coloquei ele nesse recipiente aqui já Porque ele é um pouco grande E eu não vou usar isso tudo aqui na viagem Mas a dica do gel é caso se você realmente usar gel Porque eu gosto muito de usar o gel pra finalizar penteado Pra revitalizar o cabelo Pra dar aquele brilho assim, sabe Eu gosto bastante A sétima dica é levar um rabicó Amigas, não se esqueçam de levar um rabicó De levar uma xuxinha, de levar um elástico Enfim, algo que prenda o seu cabelo Nós que somos crespas e cacheadas Com isso daqui a gente faz vários penteados Então se o seu cabelo na viagem não amanhecer do jeito que você quer Ou der alguma coisa errada Ou você tiver que improvisar um penteado Você vai ter isso e isso aqui vai te ajudar muito, muito mesmo A oitava dica é levar grampos Que é a mesma coisa do rabicó que eu falei Porque os grampos você também consegue fazer vários penteados diferentes Você consegue puxar aqui do lado Você consegue firmar mais um penteado Então eu sempre levo grampo E grampo, gente, é pequenininho, né Não ocupa nenhum espaço Você vai poder inventar vários penteados também É levar uma bandana No caso pode ser um lenço Pode ser algum acessório que você goste Eu gosto muito da bandana Principalmente a bandana preta Porque ela é básica, né Não é muito colorida Então eu gosto muito de levar em viagem Porque às vezes o cabelo tá assim No pior bad hair day da vida E aí você coloca uma bandana Já dá um ar mais estilosinho Já disfarça ali o cabelo doido Então se você gosta de acessórios Leva um ou outro ali Só pra você ter alguma opção Caso nada dê certo E a última dica É levar uma touca de cetim Ou você também pode levar Uma fronha de cetim Só que eu acho que a touca É mais prática, assim Porque você coloca ela ali E tá pronto Não é uma dica que eu faço muito Porque eu esqueço Então eu vou colocar isso aqui Nesse vídeo Pra eu começar a me lembrar disso, sabe Porque eu acho que realmente Faz toda a diferença, gente Eu sempre durmo aqui em casa Com fronha de cetim Só que nas viagens eu esqueço De levar a touquinha Mas eu vou praticar esse hábito Eu juro E foram essas as dicas Vocês podem adaptar De acordo com a viagem Com o destino de vocês Com a quantidade de dias E com as coisas que vocês gostam de usar, né Eu quis dar dicas práticas Que eu gosto Que eu uso E que poderia ajudar vocês De alguma forma Se vocês gostaram Não esquece de clicar em gostei E me contem aqui nos comentários Se vocês têm mais dicas de viagem É isso Um beijo E tchau Tchau